Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O que a gente sempre fala, eu falo que a gente, nós somos fãs da parte de educação física, a gente tem sempre pra dizer o quê? Que não se pode confundir preparação física, que é uma ciência, que é planejada, estudada, com desgaste físico. Porque todos os clubes do Brasil hoje passam por isso. Você tem o Flamengo hoje, não ganha outros jogos. Está dentro desse patamar. Entendeu? Então, faz parte da nossa vida? Faz sim. Mas você fica, hoje aqui, por exemplo, nosso clima aqui está louco. Está entendendo? E viagens e outros fatores que podem estar causando isso. E logicamente, nós estamos aqui, fizemos os últimos testes, os testes, otimamente bem. Está entendendo? E a gente não tem dúvida como o grupo está, o grupo está bem. Está certo? As respostas estão sendo dadas. Você não pode perder uma condição física de três dias. Você faz uma partida daquela que você fez correndo contra o internacional e vem para casa depois de três dias. Você não quer dizer que você está mal fisicamente. Você tem o desgaste físico. É diferente. Está entendendo? Então, tudo isso que nós estamos fazendo, estamos preocupados não com a parte física, com o condicionamento físico, e sim com o desgaste físico. Já falamos com o nosso fisiologista, o Dereck. Falamos com a nossa medicionista, com todo o departamento, para que a gente possa ver o que está ali errado. Estamos aqui para isso, para tentar minimizar essa margem. Até pelos que eles vêm apresentando em termos de números. Os números não mentem. A matemática é exata. Então, a gente está se baseando no que nós estamos vendo, para que a gente possa melhorar. Agora, os cuidados, dentro e fora de campo, eles têm que existir. Se você sair de uma partida e não descansa, logicamente você vai ressentir do jogo. Nesse jogo, nós tivemos 30 horas para iniciar o jogo. Então, você estava preparado para que você pudesse fazer uma boa exibição. Infelizmente, a gente cedeu o empate. E isso vem para cima da gente. Até porque os leis falam que mal fisicamente, não é. Entendeu? É a questão do desgaste físico.